Quando o aldaí apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode falar Te conquistei novinha, pode falar Eu te beijei novinha Eu ia começar o vídeo cantando bonitamente, feliz, alegre Mas vocês não gostam? Salve galera, você está em DidaFoods Hoje novamente análise e riet dos inscritos Vamos ver eles fazendo aquelas jogadas magníficas e também aquelas cagadas Já vamos deixando o seu like aqui, claro Para ajudar o canal e não vai cair o seu dedo Se cair, eu dou outro O vídeo está sendo patrocinado pela OneFootball OneFootball que é um aplicativo de futebol Que tem todas as notícias do seu clube do coração Notícias do futebol mundial Só faltou a camisa aqui, escrito OneFootball Pensa aí, fica a dica OneFootball Simbolizinho aqui, a camisa aqui é OneFootball Se você quer ficar dentro das notícias do futebol mundial e do seu time do coração Baixe o aplicativo que está aqui na descrição do vídeo Bora começar aqui com o vídeo do Dalisson Bora ver o que ele andou aprontando aqui Chegou a ter uma falta ali aparentemente Chegou, levantou, ajeitou e Colasso Mano, what the fuck Olha como ele levantou Essa menina seria eu gritando na hora lá no caso Mano What the fuck Vamos voltar aqui Mano, olha como ele levanta a bola, ajeita e chuta Você não entende porque os caras não foram para cima Mas velho, que golaço Que golaço o Dalisson Na moral Pegou, olha lá, arrumou E tem Foi muito bem pegando a bola Foi uma pancada Mano, golaço mesmo o Dalisson Parabéns moleque Pegou e tem Ticaracatica Geral gritando ali Falando Mano, tá maluco Que golaço foi esse do Dalisson Moleque Mito Manda mais vídeo pra nós aí Faz essas mitagens e manda mais, tá ligado Que é isso que eu quero Golaços E também se você fazer cagada E se eu for o cara que fez merda E entrega gol Pode mandar também Que não é que é dar risada também Bora aqui agora com o do Henrique Prates Pegou Nossa, mano Ô, no jogo mesmo, velho Como o WTF, velho Mano, o que que tá acontecendo com os moleques, mano Véi, já foi Mano, tô vendo que isso daqui vai ser o melhor Análise e react dos inscritos até agora Tô vendo Mano, eu subi cima da bola rapidamente Vamos voltar aqui, ó Subiu Veio e tem Tomou, mano Tomou Não foi falta ainda lá dele continuar jogada? Será que continua jogada ainda, mano? Solar é música de gente Sem perder o foco Vamos ver de novo, mano Que, mano Jogada bonita, olha É pra se rever e rever, mano Subiu e tem, mano Camisa 7 ali, mano Os moleque tá como? Os moleque tá como, louco? Me responde Os moleque tá liso, velho Você viu o plural, né? Os moleque tá Liso Ignoram Bora pro terceiro Agora aqui do Jonathan Rousset Bora vir aqui Olha lá Fazendo embaixadinha marota ali ATW Tá Fez um ATW Aí se posicionou melhor ali Falou Agora vomitar E aí Pegou ali Pegou a distância E pegou a distância Do outro lado agora E Bateu de letrinha Travessão Moleque Vamos ver o ATW dele Como é que foi direitinho Olha, ele pegou Fez o ATW E Ah, bateu no chão Deu uma batida no chão Então não completou o ATW Mas o chute O chute foi bonito, mano Pegou a de letrinha E aí Travessão Valeu aí, Jonathan Tamo junto, moleque Bora aqui agora com Jorge Lucas Vê o que ele fez Aqui o que ele mandou pra nós Bora lá Chegou, dominou Fez ali Olha lá, caiu É, provavelmente foi esse Que ele tá dando o replay Novamente Vamos analisar aqui Olha o bot Ele dá um bot meio que pulando Também É o marcador dele, né Você pode ver, ó Ele fez, olha lá Pulou e Olha ele vai pular Pulou e caiu, tá ligado Perdeu o apoio E aí caiu Boa, Jorge Lucas Valeu ter mandado o vídeo Tamo junto Bora ver aqui agora Do Marcelo Tá, o Dez ali Pegou a camisa Pegou a camisa Pegou a bola Saiu correndo E ele chutou Ah, sim Ele foi o que fez o gol No final do Interclass Provavelmente Ele me mandou aqui O vídeo falando, tá ligado O e-mail falando lá Então ele é esse daí Que vai receber a bola Mas tem um negócio ali na frente, ó Fez o golaço ali Geral, comemorando, mano Que saudades desse tempo, velho Eu já fui campeão do Interclass Tá ligado Eu sei como é Esse negócio de, mano Fazer gol no final do Interclass Eu sei como é Boa, Marcelo Espero que você tenha conquistado o título Não sei Comenta aí Caso tenha conquistado Valeu Bora aqui agora Com o Do Milton De lei Tem que ter aquele vídeo virado Assim, né Vamos lá Nossa, toma Nossa, que caneta linda, mano E o outro ele manda normal Tipo, WTF Nossa Nossa, mano Caraca, o moleque caiu na puxada, mano Mano, eu não entendo, mano Ó, a pessoa tem capacidade De mandar os vídeos Da mesma forma, tá ligado Os dois deitados Mas não Um ele manda deitado Fala assim, ah não Pro dia da ficar puta É a primeira E aí ele manda deitado Tomou Nossa, que caneta linda Que ele deu E o outro ele fala Ah, vou mandar agora normal, né Pro dia da ficar puta Já foi E aí, mano Nossa, ele já dominou Dando aquela puxada Nossa, velho Mano, pra mim Isso é mais humilhante Que a caneta De verdade, ó Puxou, ó Nossa, puxou, mano Você é louco Cortou lindamente, mano Tá maluco, mano Tá maluco, tá maluco, tá maluco Você tá maluco, tá maluco, tá maluco Tá maluco, tá maluco, tá maluco, mano Valeu, Milton Não manda o primeiro vídeo deitado não Pra eu ficar puto não, tá Tamo junto, moleque Então vamos lá com o do Rodrigo Azira Mano, os caras Ficam, né Os caras compram um carro novo Colocam o sobrenome do carro, tá ligado Ah, Dida do golzinho Um exemplo Eu não tenho um golzinho, é só um exemplo, tá ligado Aí daqui é o Rodrigo Azira Bora ver aqui Se fosse o sobrenome mesmo Desculpa Tá, tá rolando um foot ali Quanto tempo tem esse vídeo? Tá, já já aparece a jogada aí Vamos lá Chegou, tá Ali, pá Tocando a bola E aí Tá, ele deve ter sido que tomou bola Esse é ele Esse é ele Pegou, tabelou Ah, não Ele é o que fez gol de letra, mano Foi um golaço Foi um golaço aí, Rodrigo Azira E aí, rapaz Você é muito novo pra ter carro, eu acho Então, acho que esse é o sobrenome mesmo Foi um belo gol, gol de letra ali O Gabigol te imitou, você viu Esse final de semana O Gabigol te imitou Então chegou ali, ó Pegou, pá Tão, 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 tão Cruzou aí Golzinho de letra E o goleiro com uma vontade danada Não conseguiu pegar a bola Valeu aí, Rodrigo Azira Bora ver o seu segundo vídeo Que você mandou aqui Ele pegou, ele cortou ali O rapaz Nossa, se tomou a caneta em seguida E dá outra Nossa, achei que ia ser outra, mano Vamos ver aqui de novo Ele pegou, ó Cortou Na volta, o cara veio e já tome Tome ele e não entre as pernas E achei que ia dar outra ali, tá ligado Valeu, Rodrigo Azira Tamo junto Agora, bora ver aqui do Talisson Vamos ver aqui Uma falta aqui em campeonato Provavelmente Nossa, que caixa, mano Ô, mas a barreira aí Pô, os caras abriram um pouco, né Olha isso Olha isso Mano Adiantado Eu tava pensando que é campo, mano Olha isso Não, mano Putz sal, mano É parado, velho A barreira é parada Não tem que fazer isso Mano, olha isso Abriu Nossa, coitado do goleiro, mano E acertou a caixa, mano Nossa, mano Nossa, mano O do meio ali foi muito Sei lá Muito emocionado, tá ligado E aí Golaço do Talisson Boa, mano Isso aí, não perdoa não, mano Caixa neles Bora ver aqui agora O que mandaram dois vídeos, tá ligado O Bola Vesga O Bola Vesga Mandou aí Fez ali Ah, travessãozinho de letra também Igual o outro menino lá Bora ver o segundo agora aqui do Bola Vesga Chegou Shoutout, ó E aí Golaço de calcanhar, mano Olha lá A risadinha saiente A risadinha Ah, golaço, moleque Olha lá Cortou, ó Ei Olha lá A carinha agora Uh É nóis, cachorro Bora ver aqui agora Bora ver aqui agora Do Gabriel Brutz Chegou ali na falta Já tá no final da falta E aí Ixi, tô vendo nada Nossa, que chapéu lindo Chapéu na embaixadinha Já puxou o contra-ataque Caraca, mano Foda demais Vamos ver de novo aqui, ó Ele pegou, mano Ele já pegou na embaixadinha E deu chapéu Embaixadinha Chapéu Vai sair no contra-ataque É milhão Que nem um louco Que nem um panda maluco, mano Tá certo, velho Caraca, boa demais, mano Nossa, quero você Segundo já Gabriel Brutz Aqui, ó Cortou O moleque joga bem Ó, deu ali Os girosflins Os idane Deu uma caneta Cortou o outro Eita, cara Quebraram meus inscritos De novo, mano Mano, bicho Olha a jogada Cortou E aí Girosflins Foi caneta, é isso? Deixa eu ver se foi caneta Vamos ver se foi caneta Vamos ver comigo Se foi caneta Vamos ver Vamos ver se foi caneta Vamos ver Chegou, puxou E aí, pá E aí Mano, não deu Não consegui identificar direito Mas, velho Só tomou a bola Ficando um rodo, velho E eu nem sei se foi falta ainda Vamos ver Chegou, cortou Beleza Girosflins Etei Etei Ó Nem sei se foi falta De verdade Eu sou meio bruto mesmo Nesses bagulho de falta aí O cara pegou a bola ali Mas, mano Não tô nem aí Foi falta porque Foi falta porque É meu inscrito Nós é clubista mesmo Inscritista Então, galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham curtido Mano, deixe aí o seu like De verdade Deixe o seu like aí E, mano Manda sugestões aí Pro canal Sei lá Paródia Se vocês querem que Opinião Opiniões Tá legal Só sugere Só sugere vídeo Tipo assim Pô, esse conteúdo é legal Dida, faz Beleza Que eu vou ler todos os comentários aí E, mano Se você quer seu salve Vai pedindo aí nos comentários também Que, mano Próximo vídeo Até salve Mas o salve É sempre no final dos vídeos Beleza? Como agora Que vai ser o salve de agora Vamos lá Vamos dando salve aqui pro Victor Daniel Migo Play Novidade dos Games Artur Gabriel Tico Moraes Guilherme Moreto Gabriel Diniz Rodrigo Vaz Da Silva E Clériston Matos Clériston, velho Galera Eu também tô com canal de game Mano, é vídeo todo dia, tá ligado? A partir de hoje é vídeo todo dia O link tá aqui na descrição E, mano Vê também o último vídeo Que eu fiz com o Neo Freestyle Que ficou muito top Desafio de combo de dribles ali Quem faz o melhor drible Está aqui no izinho Beleza? E agora já tá na hora De encerrar o vídeo, né? Infelizmente A praça é nossa Ela é muito nossa Tchau Não, pra ser nossa não Vou mandar pro Dida Foods O canal Dida Foods Ele é muito nosso Tchau